Estão realmente agrupados, estão empenhados, tá? E a gente vê, vê se conseguimos melhorar isso aí para o bem de com Jesus. Nós sabemos que se a Prefeitura hoje for pagar o P.U. não vai para o menos de 400 mil reais. E o serviço não vai ficar bem feio. De certeza é muito. A nossa ideia, Sr. Secretário, ontem já conversamos com a Prefeita, é contactar. Nós já estamos com alguns médicos de fora conversados para vir atuar no hospital. Nós temos já cinco oftalmologistas para vir atuar no hospital. Nós já estamos com dois neurocirurgiões, que é a coisa mais difícil de qualquer consultor que chama-se neurocirurgia. Nós já estamos com dois neurocirurgiões já na agulha, como diz o outro, entendeu? Agora, nós que estamos com esse recurso, esse recurso está saindo da Prefeitura, ele vai se remerder e benefício da própria Prefeitura, porque ela vai saber que vai ter uma equipe médica boa, de acordo com o hospital, e nós temos que lutar para isso, mas diante de nós, com 80 mil reais, que valida qualquer contrato. Nesse povo, a gente já sai da construção, 80 mil, mais 150, nós nem vamos ao nível que eu venho a ver, porque nós não vamos chegar lá. Isso ali é coisa, cara fora da parada. Tá? Então, isso tudo é lá que a história foi feita, tá? Vamos melhorar isso aí, que tem condições. Nós fizemos uma planilha cortando gastos até dezembro, nesses dois meses que faltam para ajudar o ano, de 278 mil reais, cortando mesmo na carga. E para quem poderia pagar, estava aqui, estava pagando 200 mil, espreia um pouquinho mais lá, que tem ainda muita coisa, porque esse caldo na selarange, o que pode aproveitar. E, amanhã, pelo meu governo, que está tudo confirmado, e, conversando com pessoas que hoje estão no estado de governo, eu senti que amanhã nós deveríamos ter uma boa perspectiva de resposta no Rio de Janeiro. Mas, para que isso aconteça lá, tem que acontecer também. Então, dependendo do seu empenho, do seu prefeito, dependendo dos vereadores, do seu prefeito, para a gente poder chegar no denunciador comum, e ter a certeza de que com as reações vai virar essa página negra na saúde, e vamos recolocar aonde não deveria estar hoje. Entendeu, senhor? E, agradecer imensamente, a gente está vendo, nesse frio, agora comecei a trabalhar o trabalho do Legislativo, eu estou vendo a preocupação de todos, de todos. Nós estivemos aqui, semana passada, reunidos com os senhores vereadores, depois de sessão na Câmara, e a gente sente a preocupação deles, não como vereadores somente, mas como conjesuenses. Porque a preocupação não é só dos médicos, a preocupação não é só dos funcionários, a preocupação é nossa, como conjesuenses. Quer dizer, nessa, a gente muda os políticos, todos os conjesuenses, e vamos lutar para a gente poder chegar aonde nós queremos e desejamos chegar. Muito obrigado, e nos colocamos à disposição de todos, qualquer pessoa que tiver algum problema relacionado a atendimento do hospital, nos procure, e nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Foi bom. Obrigado. Obrigado.